Um poste de madeira com a sua base corroída pelo tempo e que está colocando em risco a segurança dos moradores do bairro Santa Helena foi o teor de um vídeo enviado por um munícipe para a TV Barretos solicitando providências junto aos responsáveis pelo assunto. A gente vê aqui que está podre, está saindo. Então, para a segurança da gente, a gente está gravando esse vídeo, porque a gente já ligamos lá e eles não resolvem, nem vêm ver, para ver se a gente consegue que os pessoal da CPFL venham aqui para dar uma olhada, porque a gente tem criança, tem muita gente que passa na rua, carro. Se um fio desse rebenta ou um poste desse cai, pode acontecer algo fatal. O poste é um dos poucos de madeira que ainda resta nas imediações e parece estar mesmo bastante comprometido. Mas para nós certificarmos se ele apresenta mesmo perigo ou não, para os moradores, fomos até o local. E após recebermos o vídeo do morador aqui da Avenida Guaíra, entre as avenidas Paraíba e Piauí, nós viemos conferir o poste em que ele fez a denúncia. E olha, ele tem razão. Afinal de contas, a estrutura do poste está bastante danificada. O poste está comprometido. Ele fica situado aqui na Avenida Guaíra, em frente ao número 1455. E os moradores das imediações andam bastante preocupados com o que possa ocorrer caso uma chuva venha danificar ainda mais esse poste. E mais do que isso, até a derrubá-lo.